O motorista de 39 anos ficou gravemente ferido em um acidente na BR-354, isso em Rio Paranaíba. Rafael Ribeiro, enquanto as imagens rolam na tela, conta pra gente o que aconteceu. Olha só, Junior, o motorista do caminhão, ele disse à polícia que seguia sentido São Gotardo a Patos de Minas, quando nesse trecho próximo ao Rio Paranaíba, na rodovia, ele viu que o carro entrou na contramão da pista e acabou batendo de frente com ele. Infelizmente, o motorista que estava nesse carro teve ferimentos graves, inclusive ele teve uma fratura no fêmur e também dilaceração na perna. Ele foi socorrido em estado grave, levado ao Hospital Regional de Patos de Minas, onde tem a atenção mais avançada para atender esse tipo de acidente e o motorista não teve ferimentos graves, o motorista do caminhão. As causas desse acidente ainda serão apuradas, mas olha só, Junior, as imagens são impressionantes, viu? O carro entrou na contramão e bateu de frente com o caminhão, um veículo menor com um veículo bem maior, viu? Arrancou o motor do carro e isso mostra a violência dessa batida. A gente tem mostrado acidentes graves com alta velocidade nos últimos dias aqui na nossa região. É triste, viu? Muito cuidado, gente. Muito cuidado aí nas estradas. Obrigado, Rafael, pelas informações.